Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O E celebra 72º aniversário transformada por guerra na Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia acelera uma transformação na União Europeia, o E, um bloco que celebra seu 72º aniversário na segunda-feira, 9, enquanto busca se consolidar como um ator global, segundo analistas e autoridades europeias. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou na sexta-feira que a guerra na Ucrânia desafia fundamentalmente nossa arquitetura de paz. A UE celebra o 72º aniversário do seu ato de fundação. A declaração de Robert Schumann propondo a criação de uma comunidade europeia do carvão e do aço em 9 de maio de 1950, fundada há 72 anos como um bloco comercial formado por países que estavam em guerra, apenas alguns anos antes. A UE se tornou uma potência política que apoia a Ucrânia com armas e impõe sanções sem precedentes contra a Rússia. Analistas apontam, porém, que ainda há um longo caminho a percorrer para se tornar um peso pesado estratégico e autônomo, como deseja o presidente da França, Emmanuel Macron, cujo país detém a presidência rotativa do bloco. Para a Europa se tornar um ator geopolítico, é preciso mais do que alguns ajustes políticos ou institucionais, diz Lou Vamidelaar, teórico político holandês que fez parte do gabinete do ex-presidente do Conselho Europeu Herman Van Rompuy. Para Vamidelaar, a UE cruzou Rubicão, ao decidir financiar com 1,5 bilhão de euros, cerca de 1,6 bilhão de dólares, a compra e entrega de armas à Ucrânia, em uma virada surpreendente de sua história pacifista. No entanto, ainda tem uma estratégia comum mal definida em relação aos seus vizinhos próximos, seja a Rússia ou a área cinzenta dos países, que pretendem ingressar no bloco, incluindo a Ucrânia, segundo o especialista. Federalismo pragmático, o Parlamento Europeu adotou uma resolução em apoio à revisão dos tratados da UE, levando em conta as alterações recomendadas na consulta cidadã da Conferência sobre o Futuro da Europa, elaboradas em 49 propostas. Uma ideia é a votação por maioria qualificada das decisões, proposta por Macron, e o italiano Mario Draghi, para acelerar a tomada de decisões. Outra proposta é dar à Comissão Europeia mais poderes em áreas como a defesa. As autoridades da UE disseram que a lista de propostas, a ser formalmente entregue a Macron na segunda-feira, será examinada, mas é prematuro dizer se alguma delas exigirá revisão de tratados. Um diplomata europeu estimou que mais de 90% das propostas podem ser implementadas sem mudanças nos tratados. Se a maioria dos Estados-membros da UE decidir que os tratados precisam ser alterados, eles podem votar no Conselho Europeu para lançar uma convenção, que leve a negociações. Já foram feitas tentativas antes de reformar a UE, nem sempre com sucesso. Em 1992, os eleitores dinamarqueses rejeitaram o Tratado de Maastricht, o texto fundador da UE moderna, embora o tenham adotado um ano depois, após negociar opções de saída. E em 2005 a França e a Holanda enterraram a ideia de uma Constituição da União Europeia. Veja também.